Minhas criaturas e meus criadores, estou aqui em Teresina, Piauí, aqui bem aqui na Parada dos ônibus, na praça João Luís Ferreira. Infelizmente está mal cuidada, como todas as praças de Teresina. Aqui tem uma alimentação gostosa que eu comi um dia desse, dez reais, e você se satisfaz. Essa praça João, não mori muito nessa praça, na minha adolescência, ou na minha aborrecência. Você vê que esse poste é do modelo antigo, os bancos. Essa praça é muito conhecida, porque aqui tem muito artesanato. Assim, hippie, fazendo pulseira, coisa artesanal. Aí fica no centro de Teresina. Esse é o centro, tem as peças, as bijus da vida. Aqueles vêm no atacado, vêm de unidade. É isso, senhor? Que é só coisa bonita, né? A de quantos? A partir de dez, aí você compra a peça aqui. A partir de dez, você não sai aqui com a mamandona, não, ó. É. Se você tem um time de futebol aqui, ó. Aqui é na praça João Luís Ferreira. Aqui no centro de Teresina. Isso aqui tá de quanto? Esse aqui. Esse é vinte. Vinte reais, ó. É aço, é? É aço, moeda, moeda. O aço é bom que não empreta, não é? Pode tomar uma mão de praia. Muito bonito. A prata tem essa vantagem. Tem umas pratas hoje, que é feita de moeda... Prata não. É aço, que é feita de moeda antiga, ela é perfeita com aliança de casamento. Você gasta trinta reais num par de aliança. Mas pense, se o ladrão olhar, ele vai até achar que é ouro. Porque, eu digo isso que eu conheço. É perfeito. E você pode tomar uma mão de praia. É melhor do que comprar uma aliança de cinco, dez mil reais. Você como um par, no máximo de trinta, cinquenta reais. Que não empreta, como diz o caboclo. E você tá na boa. O importante do casamento, né? A aliança é a convivência. O amor mútuo entre ambas partes. Aí, o importante. A aliança é só menos um símbolo, uma simbologia. Quanto é que tá o par de aliança, criatura? Ei criatura, quanto é o par de aliança? É, o par é de trinta, né? Hã? Aqui é de moeda antiga, é? É. Ó, vinte e cinco par de aliança aqui, ó. Ó, que eu tava falando, ó. Quem que imagina que se aqui não é ouro, ó. Ó, quem que imagina, ó. E você pode tomar uma mão de praia. Você compra a partir de trinta reais o par. Aqui eu fazia muito quando era criança, ó. Eu uso um que a minha neta achou no Rio comigo. Tá tomando mãe na mina de União, Piauí. E ela achou esse aqui, ó. Aí a minha neta me deu. Aí pra gente, né, a gente recusa. Que tem aí beiju bonito, ó. Então, ó. Você compra uma aliança de trinta reais o par. Feita de moeda antiga. É igual um ouro. É a coisa mais linda que tem. E você pode tomar banho de praia. Que hoje, infelizmente, você não pode andar com nada de valor. Então, você andando com aliança. Ó, aqui essa pedra bonita, ó. Eu tenho coleção de pedra lá em casa. Todo dia que eu vou, mar, eu pego a pedra e guardo. E boto aonde foi que eu peguei. É o que que eu acho ridículo isso aqui. Que é sinônimo de violência. Que é sinônimo de violência. É que eu não usaria, não. Parece que é uma alpala, mas não é não. São bonitas as pedras. Então, gente, esse prédio aqui, eu já mostrei várias vezes. É o antigo NPS. É o prédio federal mais antigo. É o prédio mais antigo de Teresina. Entendeu? O meu pai conta essa história. Eu era criança. O amigo dele. Porque aqui, Teresina, só tinha esse prédio de andares. Inclusive, tá todo destourado, ó. Todo destourado. Isso aí cabe ao governo federal dar uma ajeitada nisso. Vai terminar de desabar no prédio mais antigo. É o prédio histórico de Teresina. Então, meu pai conta a história. Que o amigo dele, aqui só tinha esse prédio. Um amigo dele foi pra São Paulo. E lá tinha muitos prédios. Muita rainha da céu. Então, quando ele chegou pra Teresina, ele disse pro meu pai. Se eu ir mamar, eu tô besta. O que foi? Eu fui pra São Paulo. O que tem de NPS? Lá em São Paulo, ele achava que todos os prédios lá é do NPS. Entendeu? É coisa que o povo conta. Que o meu pai contava também. Muita coisa tá difícil. Então, aqui você vindo na Praça João Ruiz, tem muita coisa bonita. Quanto é que tá esse valor aqui? Trinta reais com a medalha. Quatro? Trinta com a medalha. Ó, trinta com a medalha. Com o pingente. Muito bonito. Que material é esse? Aço. É aço? Não empreta, não. Ó, trinta reais, ó. Muito bonito. Quanto tempo vai acontecer? Mas demora, né? Vai diminuir. Vai diminuir. Mas o aço não enferruja, não. O aço não. O aço recebendo aí. Porque esse aqui é banhado, no caso. Agora esse aqui não empreta, não, né? Agora esse aí pode usar 24. Esse é bonito e barato. Esse aqui dá de quanto? Qual esse dá? Esse aqui é olho de quê? É olho de... É olho grego. É 15. Olho o quê? Olho grego. Olho que dá sorte. É só acredito, né? É trinta, é? Não. É quinze. E aqui? Não. Um é dois. Olha. Dá sócio? É três reais. Dá sócio? Sócio a gente já veio por tudo. Mas é gente. Aqui é só vindo da Praça Júnice. Esse pédio tá caindo. Esse pédio aqui, ó. Eu vou conversar com algum político aqui em Teresina. O mais rápido possível. Ou vou divulgar lá no meu canal. Ou eu vou entrar em contato. Que eu conheço alguns. Pra ver... Porque tinha um projeto antigamente. Que era pra fazer o prédio aí de apartamento popular. Pra revitalizar aqui o centro de Teresina. Então devia... Aqui é muito grande esse prédio. Devia inventar que tá com século parado. Era pra fazer o quê? Fazer apartamento. Pra pessoas carentes de casa da minha vida. Pra revitalizar o centro. Não do que ficar... Descheorado. Que o teto lá. Agora que eu vi. Tá todo descheorado. Olha, ó. Aqui a gente tinha que almoçar, ó. Dez reais o almoço. E é gostoso aqui. Dez reais você vai pra sua casa e almoça aqui na praça. E aqui tá bem ventilado. Aqui em Teresina as praças. Devido ao clima muito quente. E as praças todas são arborizadas, ó. Todas arborizadas as praças. Ó. Nós estamos na primavera. Hoje é... 21 de outubro de 2024 já. Já estamos chegando no final do ano praticamente. Então gente, eu vou procurar o mais rápido possível. Falar com algum político ou... Mandar alguma coisa na... Na TV aberta aqui em Teresina. Pra ver o que que vai acontecer com esse prédio público. Que a tendência é cair e desabar. Em vez de fazer... Já que é algo federal. Por que que não faz repassão federal lá? Só fazer uma boa... Uma grande reforma. Ou pegar... Fazer casa da minha vida. Olha... Uns apartamentos pras pessoas morarem. Com custo baixo. Ba... baixo. Bem que não sei Teresina. Então tem muito... Tem muitas coisas pra fazer. É só uma vontade. Eu não vou ficar calado mais não. Eu vou... Eu vou fazer um vídeo somente... Do prédio do INAMPS. Antigo INAMPS. Antigo INAMPS. E vou fazer um vídeo só com ele. E vou divulgar na rede social e tudo. Pro governo. Tanto federal e estadual tomar de conta. Ajudar. Essa parada aqui... Vai pra zona sul. Vai pra zona norte. Não. Zona norte não abre. Só pra zona sul. Zona sudeste. A praça aqui. O prefeito atual... Ele perdeu com menos do que 2% de voto. Ele não tentou se eleger. Porque ele não conseguiu. Foi o pior prefeito que teve na história de Teresina. Pra você ver a praça aqui ó. Não tem uma grama. E não foi só isso não. Então ele teve... Ele teve menos do que 2% de voto. Até o restaurante popular... Segundo as pessoas... Não sei se é verdade. Segundo eles... A prefeitura disse que foi... Questão estrutural do prédio. Mas tá sem funcionar o prédio popular. Então gente... Dê um like. Inscreva no meu canal. Comente. Compartilhe. Ok? Um abraço a todos.